Música 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 Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os peixinhos que eu caí na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Com oки no pão E ser um milhão de abraços Acabado assim Obaro assim, tabado assim Abraços e beijinhos e carinhos Não sei ter fim Quer pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais Com esse negócio de você Longe de mim Colocar sempre Com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais de você, não gente em mim Vamos acabar 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 Vamos acabar